Boa noite, oficialmente agora vamos iniciar. Bem-vindos aí todos vocês da comunidade Dom Bosco, bem-vindos ao público externo também que está neste momento. Eu acredito que é o momento de nos unirmos, de pensarmos na importância de cuidar também da nossa saúde emocional, do nosso emocional e dos nossos filhos, das nossas famílias, de todos aqueles que nós convivemos. Então, por isso que nós estamos promovendo essa live. Eu peço para que vocês olhem ali também, depois na descrição do nosso vídeo aqui do canal do YouTube, o nosso Telegram, faça seu cadastro, estaremos sempre enviando informações. Agora eu convido a nossa coordenadora Adriana, também para que ela possa se apresentar, e depois nós passaremos para Ana Maria. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer a presença nesta noite, uma noite especial. Tudo mudou, as coisas mudaram, as crianças estão estudando em casa, muitos pais também trabalhando em casa. e como lidar com tudo isso, né? Como lidar com o emocional de nossas crianças e o nosso emocional também. Então, a Ana Maria está aqui conosco, ela é pedagoga, psicóloga, tem 30 anos de carreira, muita experiência com adolescentes, com crianças e com adultos. Então, ela vai contribuir bastante, né? Então, uma boa conversa aí, um bate-papo aí com vocês. Boa noite a todos, é um prazer estarmos aqui juntos hoje, poder trocar nossas vidas, as nossas experiências, também as nossas expectativas em relação a tudo isso que está acontecendo no mundo, a tudo isso que está acontecendo dentro das nossas próprias casas, com a nossa família, com os nossos amigos. E tudo isso, com certeza, vai trazer uma experiência bastante interessante para que a gente possa olhar um pouco mais para nós mesmos e olhar um pouco mais para aquela pessoa que, às vezes, está tão próxima a nós e nós não a conhecemos. Então, a psicologia, minha gente, é uma ciência. E como toda ciência, ela se pauta em fatos. Então, quando nós vamos falar do comportamento humano, normalmente, nós observamos não só a nossa própria vida, a vida dos nossos pares, mas também a vida dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então, hoje, vocês pais, eu acredito que vocês devam estar aproximadamente com 40 anos e vocês são uma população lá dos anos 80. Então, os avós de vocês, muito provavelmente, devem ser da década de 20, de 30. E como que viviam esses avós, esses bisavós dessas crianças? Normalmente, o pai trabalhava, a mãe ficava em casa, cuidando da casa, dos filhos. Essa mãe tinha que lavar, passar, cozinhar, costurar, muitas vezes, porque as roupas não eram tão fáceis de encontrar. Normalmente, essa avó fazia crochê, tricô, tinha uma habilidade manual bastante bem desenvolvida. Esse avô era uma pessoa que trabalhava fora, que garantia o sustento da casa e que também fazia manutenção da casa, trocava uma lâmpada, cortava a grama do jardim, muitos cultivavam uma horta, frutas no seu quintal. Muitos não tinham, naquela época, não tinham condições de ter um carro, eles andavam de bonde, nem ônibus existia naquela época. E bicicleta também era um meio de transporte que eles usavam bastante. Nós que moramos aí, na região do horto, próximo ali, aquele posto, próximo ao horto florestal, ali era uma estação de bonde, onde os avós, os bisavós de vocês, desciam para poder ir para o centro da cidade. Os pais, dos pais, ou seja, os pais divos dessa geração dos anos 80, devem ter aproximadamente nascido nos anos 50, e que experiência que eles tiveram de vida? Uma experiência um pouquinho mais avançada, onde algumas coisas começaram a acontecer, houve um desenvolvimento tecnológico, as mulheres dessa época, a maioria delas ou eram costureiras, e faziam roupas para fora, costuras finas, vestidos lindos, vestidos de noiva, e vestidos para festas. E, na realidade, esse avô, ele também trabalhava em casa, ele cuidava dos filhos, ele estava mais próximo, ensinava muita coisa, ensinava esse filho a lavar um quintal, a brincar de carrinho de rolemã, então, eram brincadeiras de rua que existiam na época. E os pais de vocês, eles são a geração da globalização, né, algo que, momento em que houve um avanço tecnológico, os computadores começaram a tomar conta do mundo, e a partir de então, muitas coisas começaram a acontecer. E, junto com esse cenário de globalização, de tanta correria, de tanto consumismo também, nós fomos criando até um certo isolamento, e fomos reduzindo muito o tempo de convivência com a nossa família, com os nossos filhos. E aí, diante dessa situação, o que acontece? Um momento onde existe muita convivência, onde o tempo todo nós estamos com as pessoas, com o nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, e muitas vezes isso traz algum tipo de dificuldade de relacionamento, né? Só que, como eu estava dizendo para vocês, a psicologia, ela é pautada na ciência. E nós também temos um corpo. E esse corpo, ele tem uma fisiologia, ou seja, existem hormônios que regulam esse nosso corpo. E muitas vezes, nós precisamos de um tempo para se adaptar a certas situações, que é uma novidade para nós. E nessa situação de isolamento, o que é que mais parece? O estresse. Por quê? Porque existem muitas preocupações. Existe preocupação da doença, das consequências dessa doença. Existe a questão do isolamento, a preocupação com os avós, que têm que ficar mais isolados, que não podem estar junto. E com isso, nós vamos desenvolvendo alguns sentimentos, algumas emoções, que acabam não fazendo muito bem para a nossa relação. Então, como é que a gente faz para poder minimizar tudo isso? Primeira coisa, quando a gente vai tomar um voo, que nós vamos viajar para algum lugar, o comissário, a comissária de bordo, fala assim, se sofrer despressurização da cabine, as máscaras irão cair, coloque a máscara primeiramente em você e depois coloque em quem estiver do seu lado. Então, o que é que é importante a gente perceber nesse momento? Que pai e mãe são pilares e são viga-mestra dessa estrutura de família. Vamos olhar para cada um deles para a gente conseguir refletir, porque eu gosto muito de live, exatamente porque a live nos faz pensar e nos faz refletir acerca de nós mesmos, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes e até mesmo ela tem uma capacidade até de fazer com que a gente mude a nossa forma de pensar, de enxergar as coisas, as situações. Então, vamos lá. Olhar para esse pai é alguma coisa que nós vamos fazer na noite de hoje. Então, quem é esse homem que acorda todos os dias cedo, deixa seu filho na escola, sacrifica esse contato e tem que ficar o dia inteiro longe do seu filho, longe da sua esposa, que ele tem um papel de provedor que tem que pagar as contas, que prover a casa com alimento, com roupa, com sapato. Como que esse homem está sendo visto? Será que dá para perceber que esse ser, ele também tem um coração? ele também tem medos, ele também tem angústias, ele também tem sonhos. Será que é possível olhar para esse pai e não vê-lo única e exclusivamente como alguém que o tempo todo tem que estar ali sendo um caixa eletrônico, muitas vezes? E sabe que quando a gente atende crianças, adolescentes, nós também conversamos com os pais. E quantas vezes, conversando com vários pais durante o longo da minha carreira, eu não escutei. Olha, eu, na minha casa, eu me sinto um caixa eletrônico. Meus filhos só se aproximam de mim para pedir dinheiro, para pedir o celular, para pedir o tênis. Dificilmente eu recebo um carinho, um abraço, eu escuto do meu filho, eu te amo, você é importante para mim. E a gente tem que ter claro que esse pai, na nossa configuração, ele é o nosso herói. Mas só que esse herói, como todo herói, ele também tem um ponto frágil. Ele também é humano e ele também pode errar. Ele também pode adoecer. Ele também pode deprimir. Ele também pode ficar triste. Ele também pode ficar cansado. e às vezes a gente não tem esse olhar direcionado para esse homem que muitas vezes tem que se revestir desse papel de ser forte, de ser uma figura representativa, de dar a última palavra. Mas a gente também tem que perceber que ele também gosta de ser olhado com os olhos do coração. Esse pai também precisa de carinho. Esse pai precisa também de um afago, mesmo que ele seja carequinha. Ele precisa de uma massagem nos seus ombros. Ele precisa de um abraço. e de dizer, pai, seja bem-vindo, como foi o seu dia. Porque às vezes a gente também esquece que pai também é gente. Muito bem. Vamos agora para uma outra pessoa muito importante para essa configuração, que é a mãe. Quem que é esta mulher? Como que ela se sente? Como que ela consegue conciliar trabalho, casa, filhos? porque imagina só, nesse momento, a empresa veio para dentro da casa de vocês. A escola também veio para dentro da casa de vocês. E será que a empresa pediu licença para entrar? Porque, veja, a escola, a casa de vocês, o que que é? é um lugar onde vocês assistem a TV, veem o vídeo, ou veem uma música, vocês ficam lá se divertindo, estão com os amigos, com a família, e de repente, veja, tudo isso agora entra para a casa de vocês. Inclusive, a escola também entrou. e como é que essa mãe, que já tem um dia árduo de trabalho, de coisas para fazer, ainda tem que dar conta? Das tarefas de casa, das lições de escola, como é que a gente pode fazer? Como é que pode, como é que a gente pode ajudar essa mãe? então, uma das coisas que a gente percebe é que muitas vezes, mãe não tem dois braços, mãe é que nem povo, tem oito tentáculos, ela vai dando conta de tudo, ela vai fazendo tudo, ela vai tomando a frente das situações, e muitas vezes, ela precisa rever esse comportamento dela, né? E por que que ela faz isso? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu também sou mãe, e às vezes mãe acha que é só ela que sabe fazer as coisas, né? Que pai é desajeitado, que pai não vai conseguir segurar o bebê do berçário, que hoje nós temos um bebê aí também participando da nossa live, e eu quero dizer uma coisa para você, viu, bebê? O seu pai, apesar dele ser desajeitado, você precisa do jeito desajeitado do teu pai, porque ele vai ter muita coisa para te ensinar na vida, aí ele vai, o meu pai me ensinou muita coisa, né? E aí escolher melão, a lavar quintal, meu pai me ensinou muitas coisas, apesar dele ser uma pessoa muito simples, ele me ensinou a sabedoria da vida. Então, mãe, deixa esse pai também fazer parte desse processo, mesmo que você não tenha um grau de confiança desejável, aprenda a confiar, aprenda a dividir as tarefas. E muito cuidado com o fato de você tomar frente de todas as coisas, porque senão você pode virar uma mãe tarefeira, que vive envolvida na tarefa, o tempo todo, limpando, passando, cozinhando, indo no mercado, fazendo uma coisa, fazendo outra, e criando um distanciamento desse seu marido, dos seus filhos, e isso vai bloqueando toda a intimidade. mas existe algo que a gente também tem que aprender, é com a natureza. E vocês sabem que aqui em casa a gente tem um casal de calopsitas, que o macho chama-se Benjamin e a fêmea chama-se Yasmin. E eles estão constituindo a família deles, e é muito interessante poder observar os dois construindo esse ninho. Benjamin trabalhava incansavelmente levando coisas para dentro do ninho, tudo que a gente colocava, papel higiênico, lã, fiapo de corda, ele mesmo descascava com o biquinho o ninho, e ele dormia, e daqui a pouco ele ia lá e também ajudava a chocar os ovinhos, e agora que eles estão, que eles já estão com cinco ovos, eles revezam no cuidado com os ovos. Ora, o Benjamin está dentro do ninho, ora, a Yasmin está fora, ela se alimenta, ela toma água, ela come a ração, e é uma coisa que é muito interessante, a Yasmin também tem o papel de organizar a gaiola, o ninho, de limpar esse ninho, enquanto o Benjamin cuida dos seus filhotes. Então, à medida que nós observamos a natureza, nós também aprendemos com ela. Bom, além disso tudo, eu acredito que nós temos a voz também, que devem estar nesse momento participando aí dessa nossa troca na noite de hoje. E eu tenho me deparado com avós que, além deles terem que cuidar deles, porque eles já são população de risco, por conta da idade, por conta de uma hipertensão, de um diabetes instalado, esses avós estão cuidando dos seus netos e tendo avós também que estão cuidando dos seus filhos com uma depressão profunda, com os filhos com câncer, e eles tendo que dar conta de toda essa situação. No entanto, o que é, como que esses adultos todos que estão participando da vida uns dos outros, o que que eles acabam ensinando para os filhos? Mãe, pai, o que que o seu filho mais quer de você? Com certeza, não é o que você pode dar materialmente para eles. O que o seu filho mais vai lembrar de você quando eles forem adultos é da herança que você deixou em termos de caráter, em termos de luta, de esperança, de determinação, é essa a maior e a melhor herança que você pode deixar para o teu filho. Então, vamos olhar um pouco para tudo isso e vamos tentar perceber como que essas atitudes estão formando o filho de vocês. Porque a criança e o jovem eles observam e eles funcionam como esponjas. Eles vão absorvendo tudo o que nós fazemos. As nossas atitudes são extremamente importantes na formação, na configuração do caráter dos nossos filhos. À medida que nós vamos dando o testemunho do que que é a vida em família, o que que é essa interdependência, um que depende do outro, um que precisa do outro, um que ajuda o outro. E uma coisa que é muito importante e que toda pessoa gosta é quando alguém chega e diz assim, você quer ajuda? No que que eu posso te ajudar? o que que eu posso fazer pra nesse momento deixar a casa mais arrumada, as coisas mais em ordem? Então, o que nós temos que ter claro é que a família é um grupo e como grupo eu faço parte dele, meu pai faz parte, minha mãe faz parte, meus irmãos fazem parte. Essa interdependência nos fortalece e nos dá a certeza de que nós não estamos sós, de que nós pertencemos a cada um deles e cada um deles pertence a cada um de nós. Isso é família. Quando nós falamos de família, nós também falamos de educação. O que que é educar um filho? será que é dar a melhor condição de estudo, dois, três idiomas? Isso é importante? É, no mundo de hoje é muito importante, né? No entanto, o que que a gente observa? Existe algo que é de suma importância, que é o caráter do ser humano. A inteligência ética é alguma coisa que a gente vai construindo desde muito cedo, desde que estamos no ventre materno. Ali, os seres humanos já vão sentindo o funcionamento, que horas que a minha mãe acorda, que horas que ela toma café, que horas que ela almoça, que horas que ela janta. A própria criança, no ventre materno, já vai configurando esse relógio e ela já vai se ambientando com a rotina dessa família onde ela vai chegar. E a partir daí, ela já vai absorvendo todos os conteúdos que aquela família vai vivendo. A criança pode não falar, porque a criança ela é o que? Ela é sensação e ela é intuição. Ela vai desenvolver a parte das percepções a partir do momento que ela for amagrecendo. E a criança vai se dando conta de que existem coisas que não são tão adequadas. existem comportamentos que eu vejo que o meu pai tem, que a minha mãe tem, que não está de acordo com aquilo que eles me ensinam. Não está de acordo com o respeito que eles pedem para que eu tenha. Então, minha gente, educar um filho e prepará-lo para o mundo antes de mais nada é ensiná-lo a ter respeito. Respeito por si mesmo e respeito pelo outro. E quando eu falo de respeito, eu estou dizendo de alguma coisa que será essencial e de vital importância para que ele consiga se relacionar, para que ele consiga criar frentes com outras pessoas, que ele desenvolva relacionamentos saudáveis, que ele se coloque de maneira coerente, que ele saiba colocar-se no lugar do outro e que ele consiga ir crescendo na sua vida profissional, na sua vida afetiva, criando relacionamentos e até mesmo formando famílias, né? Fazendo com que tudo que vocês vivenciaram enquanto pais, enquanto avós, também possam ajudá-los. E uma coisa que é interessante também nesse núcleo de família é a definição de papéis. Então, quem eu sou nesse núcleo de família? isso me traz uma identidade. Eu sou alguém nesse grupo, ou seja, eu tenho uma identidade e eu ocupo um lugar nesse nessa família, nesse núcleo de família. Então, qual que é o meu papel? Quando a gente fala em definição de papéis, nós falamos em direitos e deveres. Então, quais são os direitos e deveres do pai? Quais são os direitos e deveres da mãe? Quais são os direitos e deveres dos filhos? E a gente não consegue falar de família se nós não falarmos do cuidado? Existe uma fábula muito bonita no livro do Leonardo Hoff que se chama Saber Cuidar. E lá ele diz que o ser humano para para ele conseguir se constituir e desenvolver todos os seus potenciais, tudo aquilo que ele traz de mais essencial no solo da alma dele, ele vai precisar do cuidado. E é interessante quando os casais vêm procurar ajuda, quando seus relacionamentos estão em crise, é muito interessante quando nós vamos nos aprofundando nesse, no que levou o casal a procurar essa ajuda e o que levou ao desgaste do casamento, do relacionamento, nós percebemos que houve um abandono. O casal se abandonou, ou seja, eu fui viver a minha vida individualmente, os meus interesses, o meu marido, a minha esposa, foi viver a vida dele, dela, individualmente, e nós esquecemos um do outro. Esquecemos de cuidar um do outro. E, muitas vezes, nós também esquecemos que nós precisamos desse cuidado. E algo que é interessante de se perceber, que a primeira e a maior traição é quando eu deixo de cuidar de mim mesma, de mim mesmo, quando eu deixo de cuidar do outro e quando os dois, marido e mulher, deixam de cuidar do casal. eu vou passar um pouquinho mais adiante e depois nós vamos abrir para as colocações e para as perguntas. Oi, Ana, boa tarde. Oi. Pois não, pode falar hoje. Pode se funcionar um pouquinho também, porque talvez você esteja em expectativa do que estão colocando no chat. Nós temos aí sentimento. Sim, devem ter bastante coisa. 150 pessoas participando. Ainda não tem muita coisa, porque acho que está todo mundo ouvindo e refletindo com você. Então, eu até agradeço muito todas as suas palavras. O pessoal está realmente aqui elogiando. Acho que está todo mundo nesse momento muito de reflexão. Tem uma colocação só assim, na questão desse momento. A gente está vivendo tudo isso e ao mesmo tempo, tudo isso realmente está acontecendo, ao mesmo tempo, as crianças cada vez mais querendo atenção e como a gente lida com tudo isso, tem que lidar com a atenção que eles, como você bem disse, eles são esponjas, eles sentem tudo isso que está vivendo, esse turbilhão que está acontecendo, que nem até na nossa conversa você colocou que é só uma lupa, que foi colocada uma lupa e tudo que a gente está vendo e vivendo agora é um um pouquinho de tudo aquilo que a gente já estava passando e a gente não tinha muitas vezes a oportunidade e o tempo de olhar ou de olhar ali, de acompanhar melhor os nossos filhos, os nossos relacionamentos, a escola, a lição e eles querem atenção e como a gente faz tudo isso agora, nesse momento, como que a gente lida com tudo isso, com as crianças, talvez essa seja até um pouco da sua finalização. Sim, então, olha, acontece o seguinte, a criança, ela, ela é um ser que, ela, basicamente, ela é movida pela emoção, então, qual que é a melhor coisa a fazer nesse momento? Procure organizar a sua vida, a sua agenda, com, porque uma coisa é a agenda, outra coisa é a rotina. Então, dentro, a rotina é aquilo que você tem hoje dentro da tua casa. e a agenda são os compromissos que você tem com o seu trabalho e com as demais questões. Então, a criança, nesse momento, ela quer também estar em contato com você. Então, dentro dessa rotina que se estabelece, é importante é importante que você reserve um tempo para estar com a sua criança. É importante que você ouça o que essa criança tem a dizer, porque o que muitas vezes acontece? Nós achamos que a criança, ela não percebe as coisas, que ela não tem o que querer, que ela não tem emoção, que ela não tem sentimento, que ela não sente tudo que a gente está sentindo. E existe algo que se chama inteligência emocional. sabe que em casa a gente tinha uma prática que nós fazíamos aos domingos e que era algo que as minhas filhas gostavam muito e eu sempre passo como sugestão para os pais. Aos domingos nós saíamos para almoçar, para dar uma volta, e na volta para casa, nós passávamos numa padaria e cada um escolhia lá o que queria para o lanche da tarde, que elas chamavam de chá chimês, porque nós montávamos uma mesinha no centro da sala e ali nós conversávamos com as nossas filhas, né? E nós perguntávamos o que que você acha de mim enquanto sua mãe? O que que você acha de mim enquanto seu pai? O que que você gosta do que eu faço? O que que você não gosta? Quais são as suas expectativas? O que é que a gente pode melhorar na nossa vida em família ou alguma situação que tenha ocorrido ali naquele momento que foi um momento tenso? Como que você viu isso? Dar espaço para que essa criança possa falar o que ela está sentindo. Mas não simplesmente fazer de conta que você está ouvindo o seu filho, mas ouvir e escutar dar atenção. Então o que na realidade não é muito importante o tempo que você dedica mas a qualidade desse tempo que você tem com ele. É importante que ele sinta o quanto que você está disponível ali numa parada de 10 minutos para você tomar um café para comer uma fruta você estar com ele ou parar um tempo para fazer um jogo para fazer um jogo de quebra-cabeça ou um jogo de tabuleiro alguma coisa onde haja interação que essa criança participe da da preparação do almoço da comida que ela seja integrada nisso tudo e que ela seja principalmente tida como alguém que tem alguma coisa para falar sempre e que tem uma expressividade e que tem muita coisa a colaborar então abrir espaço para que ela possa se colocar efetivamente Ana é importante tudo o que você colocou todas as questões e a questão da representatividade dos papéis e no caso desse novo formato que nós temos hoje que é muito presente muito comum onde nós temos diversos tipos de famílias onde muitas crianças e muitas famílias vivem só o adolescente ou o filho pequeno mesmo com a mãe temos as mães solteiras temos casamentos que se separaram ou alguns constituem ali vivendo com os avós enfim é uma infinidade são vários formatos então assim de uma maneira geral eu percebo que às vezes pode ser ficar um pouco angustiante pensarmos também e se eu não tiver essa figura paterna ou materna dentro do meu lar e se for só eu e meu filho como lidar com tudo isso então o que acontece é o seguinte a criança ela sempre vai buscar uma figura de referência então mesmo uma mesmo uma mãe quantas vezes a gente não ouve falar a minha mãe foi pai-mãe por quê? porque o que na realidade importa é como essa configuração acaba acontecendo uma mãe pode executar o papel de um pai sem sombra de dúvida quantas mães não tomam a frente para as suas famílias ou a criança ela vai direcionar isso para uma figura próxima que ela vai desenvolver uma relação afetiva pode ser um professor pode ser um tio pode ser um amigo da própria família alguém próximo ela vai poder ter essa relação de afetividade e poder ter essa configuração constituída então hoje nesses vários formatos que nós temos de família não necessariamente quando a gente fala de de papéis nós estamos falando de homem e de mulher né mas de papéis do masculino e do feminino né que uma mulher pode desenvolver as mulheres que trabalham fora hoje né elas desenvolvem um papel que é do masculino mas os homens que lavam uma louça que passam uma roupa que fazem uma faxina estão desenvolvendo um trabalho que é do feminino então essa integração é que alguma coisa que é importante para a criança né a criança não necessariamente precisa dessas figuras de referência mas onde ela possa experienciar formas de atuação desse masculino e desse feminino na vida dela Adriana você que é nossa diretora aqui pedagógica de toda educação infantil e fundamental quer também trazer alguma situação alguma colocação do que você está vivendo do que você está sentindo ali com os alunos também Adriana deixa eu liberar Oi Ana Oi Ana hoje assim como conciliar tudo isso né o trabalho de casa ajudar o filho porque antes a mãe muitas vezes não precisava ali fazer a comida hoje ela precisa trabalhar fazer a comida acompanhar os deveres então veio tudo de uma vez e como lidar com tudo isso e também com o emocional das crianças porque elas estão sentindo elas estão sentindo falta dos amigos elas estão sentindo falta de brincar elas estão precisando gastar energia então como fazer nesse momento né que né ninguém esperava por ele fazer com que a criança né manter esse emocional da criança sadio e dessa família também então eu acredito que não existe fórmulas prontas né existe sim formas de você adequar aquilo que você tem dentro da tua casa né e o que está à sua mão então veja antigamente como eu estava falando nas famílias então precisava fazer um trabalho e não tinha tinta guache o que que ia fazer esse pai e essa mãe iria produzir essa tinta guache para esse filho fazer o trabalho então o que nós temos que perceber é que uma das coisas que nós fomos consumindo muito foi o nosso tempo nós fomos dedicando muito o nosso tempo às atividades e muito pouco ao contato e quando vem esse isolamento onde a escola o trabalho vem tudo para dentro da nossa casa a gente se perde por quê porque tudo estava muito a nossa rotina já estava muito instalada e aí nós temos que quebrar com essa rotina né então como quebrar com essa rotina com a criatividade a criatividade é extremamente importante nesse momento de crise e de adaptação que nós estamos vivendo né então veja sempre muito importante reservar um tempo para que você de manhã à tarde e à noite para a convivência familiar onde tá disciplina é importante sim de que forma né olha nós todos vamos ter que ter um horário para acordar um horário para tomar café porque não dá para ser cada um num tempo porque senão a coisa vira tudo vira uma bagunça um acordou o outro não acordou um tomou banho o outro não tomou um tomou café o outro não se alimentou então é importante que se tenha disciplina é importante que se tenha consciência de grupo ou seja a criança pode também ajudar a molhar as plantas a cuidar do cachorro a ajudar numa tarefa de pôr a mesa arrumar a sua cama é importante que ela se sinta útil e que ela seja valorizada nesse momento e não que ela seja vista como alguém que atrapalhe o desempenho dos pais dentro de casa nas tarefas de casa e também nas tarefas do trabalho cuidado com a mensagem que vocês estão passando para as crianças eu diria as crianças elas são sensíveis e elas têm que ser poupadas desse momento de toda essa situação de adaptação ou seja a gente tem que ter um espaço para que elas possam estar junto com a gente e participando da nossa vida e isso é fundamental e outra coisa que eu acho que é fundamental também é passar para a criança a ideia não é do eu preciso trabalhar eu gosto de trabalhar eu gosto de fazer o que eu faço eu me sinto importante eu preciso fazer isso porque isso faz parte da minha vida e isso faz parte de mim o trabalho é alguma coisa que nos constitui que faz parte da nossa vida então ele não tem que ser visto como alguma coisa que só de precisar precisar e precisar mas alguma coisa que nos traz benefício que nos faz crescer que nos traz maturidade responsabilidade isso também é importante porque qual que é o trabalho da criança é o estudar então se você lida de uma forma agradável e prazerosa com o seu trabalho a criança também vai lidar com o aprendizado de uma forma prazerosa e agradável bom Adri quer fazer mais alguma colocação vamos para o chat pessoal é importante também vocês colocarem se inscreverem no nosso telegram porque nós alimentaremos direto de acordo com a faixa etária de acordo com com o segmento de cada um com várias informações importantes queremos que vocês coloquem aqui no chat também se vocês gostaram a nossa intenção é toda semana toda segunda-feira ter uma live que seja com profissionais da saúde que seja com a Ana Maria que a gente continue com com essa terapia familiar que nós trouxemos aqui para o nosso consultório chegamos a 150 pessoas agora nós estamos com 105 pessoas participando da nossa live refletindo perguntando se questionando bastante de nossas atribuições dos papéis que hoje todos nós assumimos realmente acho que não existe nem o papel masculino e feminino porque ainda bem pelo menos no colégio Dom Bosco pelo que a gente percebe os pais são bem presentes dentro da sua maioria todas as vezes que nós realizamos festa do dia dos pais a presença é muito grande e nós temos muitos depoimentos e relatos de mães inclusive agora estão colocando aqui no chat também que os pais estão lavando a louça que estão lá dando janta enquanto elas estão participando que bom que bom que isso tenha acontecido na nossa sociedade mas realmente é muito difícil lidar com tudo isso ao mesmo tempo principalmente que as crianças exigem demais de todos nós mas eu queria que vocês colocassem aqui no chat o que vocês acharam se vocês gostaram se vocês querem continuar toda segunda-feira ter uma live aqui com psicóloga na próxima semana nós queremos trazer também um profissional da saúde para falar com vocês nós iremos inclusive amanhã mandar uma pesquisa que tema da saúde mais que vocês gostariam ali de falar de quais são as dúvidas vamos falar ainda temos dúvidas do covid como lidar com os nossos filhos com tudo isso quando retornarmos à escola ou mesmo dentro do âmbito familiar ou não precisamos falar um pouco de outras questões então acho que isso é muito importante para que vocês nos deem esse feedback tanto do dia de hoje do que vocês gostaram e amanhã nós iremos mandar esse formulário para vocês responderem e darem esse feedback de tudo que vocês acharam Adriana Oi Rose nós temos aqui uma pergunta que a escola também veio para dentro de casa o que nós falamos aí no começo mas as crianças elas são pequenas elas não conseguiram assimilar isso então com os pais elas acabam fazendo um pouco mais de charme é diferente de quando elas estão no colégio então como lidar com tudo isso como que as mães podem conduzir os pais podem conduzir essas situações eles querem atenção eles não entendem que os pais estão em casa mas também eles estão trabalhando então coisas que no colégio eles conseguem resolver com a professora hoje eles querem uma atenção dos pais então como que pode lidar com essa situação então a gente tem que ter claro que a escola é outra família da criança né e que elas e por ser a outra família ela sente falta ela sente falta da professora ela sente falta dos amigos né que desempenham aí o papel de irmãos dos tios das tias né que fazem parte lá de toda a composição do colégio então muitas vezes a criança ela não quer a mãe no papel de professora né a criança quer a mãe no papel de mãe e aí ela vai resistir né ela não quer que a mãe ocupe esse lugar então a melhor predisposição qual que é então meu filho né tem aqui essa lição pra fazer como é que a gente pode fazer essa lição né ensina pra mamãe como é que você aprendeu a fazer isso daqui vamos lá junto fazer né porque muitas vezes a gente quer que a criança faça do nosso jeito e a criança ela muitas vezes a professora não foi daquele jeito que ela ensinou né então muito cuidado na forma como conduzir essa situação porque a criança ela tem clareza dos papéis e ela vai resistir sim por quê porque ela também tá lá naquele naquela adaptação ainda que eu dizia que é uma adaptação fisiológica também então imagina o cérebro ele é um órgão extremamente importante né pra nós e ele de repente fala assim não mas espera lá né aqui não é o meu lugar onde eu aprendo aqui não é o lugar onde você aprende o Felipe o Tiago né aqui é o lugar da tua casa então não é aqui que você tem que aprender não é a sua mãe que tem que ser a sua professora e vai ter sim essa resistência só que nada como uma boa conversa nada como você conseguir descer até o nível da criança pra poder compreender o que ela tá sentindo e o que ela tá pensando naquele momento né então mãe é mãe professor é professor e olha sinto em dizer a criança tem muito amor pela professora eu sinto muito em dizer nesse momento né ela tem muito amor pelos colegas que são praticamente irmãos delas e ela sente saudade dessa família que ela vive dentro da escola então qual que é o melhor papel nesse momento né juntar a escola tem todo o material e toda a condição de orientar os pais né oferece todo suporte né a escola sabe o que tá fazendo então vamos dar crédito a essa escola crédito a essa professora porque ela conhece seu filho né ela conhece como ele funciona então vamos lá com calma com tranquilidade diga pro teu filho olha eu não sou sua professora eu sou sua mãe mas vamos juntos que a gente vai conseguir né é por aí alguns pais estão colocando também que esse período fez com que eles se reconectassem com seus filhos sim foi bom muito importante extremamente importante né é incrível mas a gente não se dá conta nesse ativismo todo que a vida moderna foi tomando o quanto que nós fomos nos desconectando daquilo que é da nossa pérola que é mais preciosa que é a nossa família né os nossos filhos né e agora de repente olha aí uma grande oportunidade dessa conexão de conhecer o seu pequeno de curtir essa criança de ver o quanto que ele tem coisas pra te ensinar o quanto que a vida com ele é muito melhor é muito mais alegre muito mais desafiadora né ótimo que coisa boa que esses pais estão tendo essa oportunidade eu fico feliz com isso tem uma mãe aqui perguntando nós iniciamos hoje com as aulas remotas com a educação infantil foi o primeiro dia e a mãe tá colocando que o aluno e o filho de quatro anos está com dificuldade de se adaptar mas faz parte porque hoje foi o primeiro dia né mas ele não tá querendo interagir mas foi muitas crianças não interagiram mesmo ela quer saber se você tem alguma dica pra ela aplicar em casa pra promover essa interação entre as crianças professora porque com os pais eles ficam mais tímidos mesmo sim o que a gente a criança ela é muito pessoal no contato né ela tem uma afetividade e eu diria que um dos 50% do de garantia do aprendizado é a relação afetiva que a criança mantém com seu professor né se a criança consegue essa conexão com o professor pode esperar que é meio caminho andado então pra essa mãe né tenha calma nesse momento porque o que aconteceu é que a gente facilmente entregou um tablet um celular pra mão dessa criança e a criança tem o tablet como um entretenimento como um momento de lazer e não como um momento de aprendizado né é o que de novo aquela fisiologia da adaptação né a criança ela precisa do contato humano então pra ela ali a imagem muitas vezes não é significativa e ela vai resistir mesmo porque isso pode ser que ela esteja sentindo falta né da própria escola que muito provavelmente é o que está acontecendo dessa pessoalidade dessa interação então vamos aos poucos dizendo pra essa criança que ela vai voltar em breve ainda a gente não sabe quando mas quando ela voltar ela vai poder viver tudo isso de novo mas que por enquanto tem que ser desse jeito né vamos lá paciência tolerância insistência persistência nesse momento eu acho legal também a importância né lógico que eles são pequenos mas também se possível criarmos um cantinho ali da escola dentro de casa hoje nós recebemos algumas fotos e eu achei bonitinho alguns alunos que arrumaram uma mesinha pequenininha que colocaram ali uniforme e que estavam naquele espaço ali naquele momento da mesma forma que os pais também estão trabalhando dentro de casa eles também precisam também realizarem ali o seu trabalho e seu trabalho a sua profissão é ser estudante né é lógico que a gente vai falando com jeitinho e a insistência mesmo né de trazendo também aos poucos construindo essa maturidade com eles nesse momento que nós somos obrigados né a realmente oferecer tudo isso deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente já está com uma hora de live precisamos encerrar tem alguma coisa Adriana seu nome até está errado aparecendo aqui na live tá Adri talvez foi na hora que você entrou no Zoom gente mas é o que eu falei estamos todos aí aprendendo e acho que nós não percebemos que o nome ficaria exposto acho que foi algum nome de cadastro mas não tem problema vamos lá os pais estão agradecendo bastante a conversa querem que a gente continue aí com as lives né que está sendo aí um carinho aí para a alma momento importante aí de troca de experiências então está sendo bem positiva Ana Maria que bom eu fico bastante contente que eu possa participar desse momento e que a gente pode sim marcar outras outras conversas outros momentos para mim será um prazer tem um pai perguntando também tudo bem que às vezes é mais específico mas crianças que são mais tímidas mais fechadas introvertidas e estão agora né nessa interação elas também continuam mais reservadas introspectivas esse isolamento né esse recolhimento social isso pode contribuir para a desenvoltura dela né no meio desse todo esse processo nessa formação que ela tem é uma coisa que dá para o pai acalmar o coração esperar retornar ou é uma coisa para ligar ali né uma lanterninha e ele ficar também percebendo de olho né de quanto que essa criança talvez esteja se retraindo mais ou ela sempre foi assim é lógico que todas as dúvidas pessoal acho que é importante sempre conversar com a professora também para saber esse comportamento já era da aluna né do aluno dentro de sala de aula e agora ele está mais reservado sempre foi assim né está acentuado eu falo que os pais hoje estão sendo aquela mosquinha e sempre quiseram ser e saber o que acontecia dentro da sala de aula e nunca conseguiram não podiam pela estrutura e hoje a aula ir para a escolinha hoje né ir para a escola que nem colocou mamãe vamos para a escolinha e ele não queria e aí de repente ele interagiu hoje todos vocês estão juntos na escola assistindo a aula e hoje a aula é para todos nós né então de como lidar com tudo isso então lógico conversar com a professora e mais e esse momento Ana como que doutora Ana como que a gente pode falar para esse pai acalmar então é sempre muito importante o olhar né o olhar ele hoje aliás né se a gente fosse extrair uma palavra para dizer o que foi que a gente falou nessa live de hoje é o olhar porque o que acontece nós temos uma tendência de ficar colocando óculos né então a gente tem o óculos da crítica o óculos da intolerância o óculos do do defeito o óculos das exigências então é importante que a gente possa colocar o óculos da observação observar uma criança um adolescente é extremamente importante nesse momento né por quê porque às vezes ele não fala né ele não tem a linguagem verbal mas ele tem a linguagem da expressão nas atitudes no olhar né então que a gente possa ter sim esse olhar cuidadoso como eu falava né nós precisamos ter o cuidado no olhar então vamos esperar um pouquinho né conversar com a professora as crianças elas têm dinâmicas de funcionamento diferentes umas são mais introvertidas outras são mais extrovertidas umas são mais falantes outras menos umas são mais atentas outras um pouquinho mais desatentas mas enfim elas todas elas são riquíssimas em termos de conteúdos e de coisas para serem para aprender né e para se para poder passar para o outro também então são desafios sempre a gente está tendo um desafio grande nesse momento que é poder olhar para o humano que a gente pouco olha normalmente no nosso dia a dia no cotidiano então pai olhe seu filho esteja com ele que é a melhor maneira que você tem de poder trocar com a escola ou comigo mesmo se a gente se eu puder fazer uma orientação eu estou à disposição a Rose tem meu contato e nós psicólogos estamos trabalhando estamos aí na ativa atendendo dando suporte para o pessoal da área da saúde para pessoas que moram em comunidades então tem todo um arsenal de né de pessoas nesse momento oferecendo ajuda para a gente para poder superar e para poder fazer desse momento um momento rico e de transformação porque sempre que existe um desafio existe uma oportunidade de transformação então vamos encarar esse desafio juntos vocês não estão sozinhos e nós estamos aí à disposição para o que vocês precisarem eu gostaria de pedir para todos vocês acho que a Adriana vai fazer aqui também um agradecimento mas que vocês coloquem no chat como a Ana colocou a palavra dela seria o olhar o que ficou para cada um de vocês que palavra que ficou desse nosso encontro se fosse para vocês resumirem em uma única palavra a Vânia ela colocou uma questão aqui da questão do filho que não tem nenhum problema ele já é adolescente é quantas aulas ele é independente mas a dificuldade dele é tirar dela é tirar ele da frente do computador mas isso acho que é um outro tema a gente deixa para uma próxima live senão a gente vai se estender bastante né só tem mais uma pergunta aqui que a mãe está colocando que como explicar para a criança que ela não está podendo assistir as aulas ao vivo porque a mãe está trabalhando e não consegue fazer isso então a criança acaba assistindo as aulas gravadas ela quer saber como ela lida com essa situação uma dica né e complementando só sugerir uma live não sei se é possível para as crianças para de uma forma não sei se lúdica conversar sobre tudo isso com elas também aí você já complementa e encerra e pode fazer esse encerramento Ana senão a gente vai ficando viu Ana é então olha é veja a gente né essa questão que a mãe coloca eu não sei se eu posso responder agora ou se eu converso com essa mãe num outro momento né mas eu sei que o né o YouTube tem aí um tempo para a gente identificar não é então assim todo esse processo é um processo adaptativo né o ser olha assim em termos de para se criar um hábito a gente precisa de pelo menos né três semanas para um hábito se instalar né para nós conseguirmos nos adaptar a uma situação nós levamos aproximadamente três meses né não é à toa que um período de experiência numa empresa são três meses não é à toa para você decidir se você se tá você namora se apaixona e se essa paixão vai se transformar em amor é um período de três meses né então esses três meses eles são importantíssimos para que a gente possa passar por tudo isso que a gente tá passando né eu não sei quanto tempo que isso vai se estender mas enfim essa essas doses homeopáticas né uma quarentena de 15 dias passou para um mês que vai passar muito provavelmente para 45 dias e para mais um pouco e mais um pouco é exatamente para que a gente não fique tão ansioso né e que a gente possa ir aos poucos nos adaptando a tudo isso uma pandemia é algo que não é fácil de se resolver todos estão vendo isso né e o que é que a gente tem que ter agora né muita união né muita disposição para olhar para o outro para tocar o outro para compreender o outro né para não julgar para não colocar a nossa opinião a frente de tudo que está acontecendo mas que a gente possa sim estar disponível para o outro né isso é extremamente importante agora então vamos estar disponíveis para os nossos filhos vamos encontrar um espaço né com disciplina a gente chega lá com certeza e quem tiver alguma coisa por favor entre em contato que eu vou ter o maior prazer em responder eu sei que aqui né é muito curto o espaço é muito pequeno mas a gente pode ir com mais critério conhecer um pouco mais e talvez orientar até melhor então eu vou finalizar essa nossa live nossa estreia aqui né de live com o profissional aqui com todos os pais agradecer então a doutora Ana Maria né o Link nossa psicóloga convidada nossa diretora Adriana também que participou dessa noite conosco já agendando com vocês todos né todos os pais na próxima segunda-feira e todos os convidados aqui presentes é toda segunda-feira 19 horas 19h30 a gente vai enviar para vocês teremos um encontro né para refletirmos e a palavra que ficou aqui né Ana até para compartilhar com vocês que a união né de todos nós nesse momento sirva para um grande aprendizado onde podemos refletir sobre tudo que nós estamos vivendo e tudo isso só será possível com o nosso olhar para os nossos filhos para as nossas famílias para tudo que está acontecendo olhar para dentro de nós mesmos e finalizar com uma gratidão então muito obrigado por tudo isso por essa noite muito obrigado a vocês por estarem aqui conosco não esqueçam de né dar um joinha aí curtir o nosso canal se inscrevam no nosso canal para vocês receberem as notificações cliquem no sininho das notificações dê um like se vocês gostaram se vocês não gostaram manda lá no particular para a gente pode colocar aqui não tem problema e já né firmamos aí na próxima segunda-feira uma nova live e um novo momento de reflexão entre nós porque somente com todos juntos que nós passaremos e venceremos e sairemos com certeza seres humanos muito melhor tá bom um grande abraço e obrigado a todos vocês eu vou deixar aqui no chat também o seu contato eu vou procurar aqui o seu contato Ana e aí eu já coloco aqui o telefone do consultório caso alguém também queira colocar muito obrigado gente e boa noite boa noite boa noite boa noite Obrigado.